Fala meus lindões, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Vamos começar aqui com as nossas dicas iniciais para a DLC. Algumas coisas que são exclusivas dela, tá? Porque outras dicas básicas do jogo base, eu acredito que talvez você já conheça, tá? Então vamos a algumas aqui que podem te ajudar, né? Evitando o máximo de spoilers possíveis que eu consegui aqui. Não se esqueça de conferir se você ainda não garantiu o seu Elder Ring, de dar uma olhada lá na Nuvem, tá? A Nuvem é uma publicadora de jogos, ela é parceira oficial de várias marcas, como Playstation, Nintendo e Xbox. Ela sempre tem promoções muito boas, inclusive o Elder Ring, se você olhar, ele está mais barato que lá no Steam. Então sempre que você for comprar alguma coisa, olha na Nuvem antes, porque às vezes está mais barato que o Steam. E quando você compra lá, você ainda tem benefícios. Você pode parcelar até 6x, você tem cashback. Então toda vez que você compra, você ganha drops, e você consegue utilizar esses drops para ganhar desconto como saldo nas próximas compras. Tá? Isso é muito bom. Então dá uma olhada, o link está aí na descrição da DLC também, se você não garantiu a sua. Tem gift cards também, se você está pegando no Playstation. Então corre lá para a Nuvem, que cara, é brabíssimo. E agora vamos embora para o vídeo. Bem, a primeira dica que eu dou aqui na DLC, é que você vai encontrar vários desses monstrinhos, que são os Fantasmas Escuros. Mas você vai encontrar um específico, várias vezes durante o jogo, que é um que está segurando um jarrinho na cabeça. Esse bicho é muito importante você sempre tentar derrotar ele. Porque toda vez que você derrotar esse bicho pela primeira vez, ele vai dropar, não são todos, mas sei lá, eu diria que 80% dos que eu lutei faz isso. Ou ele dropa fragmentos de árvore, ou ele dropa cinzas ali, que servem para você upar os seus espíritos, e upar a sua força dentro da DLC. Vale lembrar que isso só funciona a primeira vez que você derrota eles. Eu testei, eu tentei fazer um farmzão ali, fiquei minutos, bons minutos farmando, eles não dropam. É a primeira vez apenas que você os derrota, tá? Então sempre que você... Ah, vi um bichinho de longe ali com um jarrinho segurando, vai. Porque eles são muito parecidos com... Eles são inimigos comuns, então muitas vezes você ignora esses bichinhos Fantasmas, e você tende a ignorar eles, porque eles são muito... São até passivos, né? Então vale muito a pena não ter caixões fácil a isso aí, tá? Outra dica que eu dou é você sempre ficar olhando as paredezinhas do mapa, porque você pode encontrar dungeons. Aqui, diferente do jogo base, você não vai encontrar uma estátua que vai te apontar, né? E vai falar, ó, tem uma dungeon possivelmente ali. Ou você vai olhar no mapa e você vai ver, ah, tem um iconezinho diferente, eu vou ali. Você não vai encontrar dungeons dessa forma, porque as dungeons são mais escassas aqui, e entretanto elas não são tão mostradas no mapa. Então se você não for ver um guia de onde estão todas as dungeons e tal, e inicialmente você for procurar de uma forma natural, eu recomendo você tentar ficar com o olho mais afiado pra esse tipo de coisa. Ah, você vai andar, você tá vendo uma parede? Tenta andar meio rente a parede, dá uma olhadinha ali, que podem ter dungeons ali que você vai perder. Outras são bem fáceis de localizar, mas outras podem estar um pouco escondidas aí. Então eu meio que recomendo fazer isso, já que o jogo ficou bem mais complicado, de certa forma, de você encontrar algumas dungeons nele, tá? Então é algo que eu recomendo bastante aí pra vocês. Outra coisa está relacionada aos gigantões de fogo. Esses gigantões de fogo, eles dropam pra você lágrimas que servem pra você colocar no seu elixir, né? Ele também dropa um ícone que é uma máscara, tá? Esse item é um item que você vai usar pra craftar. Vamos lá. Pra você matar esses gigantes, você precisa acertar o pé deles, tá? Mas eu tenho a sensação de que se você bater na fresta do pé dele, né? Onde fica a parte de fogo do pé dele, você derruba ele mais fácil. Então você bate em um, ele vai fazer tipo um barulhinho diferente, você vai no outro e bate nessa fresta. Se você bater no pé aleatoriamente, ele até cai, mas eu achei que é muito demorado isso acontecer. Então essa aqui é a dica que eu dou, tá? Você pode fazer isso do cavalo, mas também você pode fazer isso em pé, e você consegue ainda assim pular e desviar dos ataques dele, embora você tenha que ter uma precisão um pouco maior ao fazer isso quando você estiver em pé. Mas a dica que eu dou é, acerte essas frestas que eles vão cair bem rápido, e aí você vai acertar e quebrar eles. Entretanto, vocês vão encontrar outras versões desse aqui que as pernas estão protegidas, e você vai ficar sem entender nada. E aqui que eu vou ensinar pra vocês como derrotar esses aqui. Você vai precisar, primeiramente, pegar o item chamado Livro de Receitas do Jarrista Superior. Esse item de receita, ele fica neste ponto aí do mapa, tá? Você vai pegar, e aí você vai poder craftar pote de fornalha pesado. Esse pote, ele requer alguns itens pra você craftar. O item mais importante, que é pra você craftar esse aqui, que ele vai pedir pra você, a Brasa de Mesmer, tá? E face da fornalha. Face da fornalha, você pega derrotando os gigantões, tá? E a Brasa de Mesmer, eu vou mostrar pra vocês. Então, você tem que craftar esse item, né, de fornalha pesada, e jogar em cima desses gigantes que tem a perna protegida. Você precisa estar de cima deles, né? Porque se você vai debaixo, você não vai tirar dano. E aí você derrota com isso. Ah, desacabou o Brasa de Mesmer, eu errei, eu não tenho face da fornalha, é o que que eu faço? Bem, você vai lá pro castelo, né, que é a Fortaleza das Sombras. Nesse castelo aqui, você vai conseguir chegar nesta área de baixo, que é a Ruína Unti. Bem, indo da central do castelo ali, né, você vai abrir um atalho à direita, então você vai subir uma escadaria, né, você vai subir essa escadaria, você vai encontrar depois uma escadinha lá no canto, você desce, e você vai circulando a água que vai ter ali embaixo, tá? Pela bordinha que tem ali. você vai circular aqui lá na frente, você vai encontrar um caixão, e nesse caixão, né, você vai encontrar ali a saída pra esta área, onde você tem várias dessas máscaras ali. Essas máscaras, elas dão respawn com o tempo, tá? Então você vai, viaja ali no jogo, faz algumas coisas, volta aqui, que algumas vão ter dado um respawn, então você consegue pegar aqui, tá? Já a Brasa de Mesmer, você encontra também na Fortaleza das Sombras, onde tem ali os inimiguinhos comuns, principalmente os que ficam tacando magia em você, você derrotando ele, eles tem um drop meio alto até, de cair essas brasas, então você consegue craftar assim, tá? Então essa é a minha dica pra você derrotar os jarros, e a forma de você fazer correta os jarros, é a melhor forma, é essa daí. Outra dica mais simples, é que de vez em quando, você vai encontrar essas pedrinhas, com uma corrente de ar, né? Só que você não consegue utilizar aquela corrente de ar, isso porque, pra essa pedra ativar, você tem que procurar uma outra pedra, e quebrar essa pedra, tá? A dica mais simples que eu dou aqui, é que, essas pedras, elas estão próximas, tá? Não vai tá, vou tá lá no mapa de cima, ela vai tá lá embaixo, você quebra, não, se você ver isso aqui, dá uma procurada boa pela área, porque tá ali próximo, e aí você vai conseguir desbloquear, e você vai desbloquear uma torrente de ar, que você consegue utilizar o cavalo pra subir, e às vezes acessar uma área que você não tava acessando antes, então isso aqui é uma coisa bem valiosa, tá? E é bem útil, em muitos casos, você vai conseguir chegar numa área que você não tava conseguindo antes, enfim, isso aqui vai te ajudar. E por último, só pra gente finalizar, está relacionado às quests dos NPCs, eu vou fazer vídeo das quests aqui ainda, tá? Mas, fiquem atentos aos NPCs, tenta falar com todos, né? Você tem, ali, no começo do jogo, ele já tem basicamente os NPCs que serão os importantes da quest pra você fazer. eu vou tentar não dar muito spoiler, tá? Mas, é importante você fazer a quest desses NPCs. Você vai seguindo a linha de quest deles, vai tentando procurar esses NPCs. Ah, quando eu sei que eu vou perder alguma quest, até onde eu vi, se você não for pra área do final do jogo, tá? Você não vai perder nada. Mas, por segurança, eu recomendo você tentar fazer todas as quests dos NPCs, o máximo que você conseguir, antes de você remover os espinhos da área, ali, do primeiro castelo. Quando você tá no primeiro castelo, no começo do jogo, ele fala, ah, você tem que remover os espinhos. Então, quando você tiver pressa a remover os espinhos, você vai ver, ali, que isso vai acontecer, é porque vai, você vai pra reta mais posterior do game. E aí, pode ser que você perca algumas quests. Então, eu recomendo, né, você tentar fazer quest dos NPCs antes. Faz com calma, não precisa ter a pressa gigantesca, tá? Mas a dica que eu dou é essa daí. Tá? Então, faça aí as quests, porque no final, mais pra reta final, ali, do jogo, tem mais ou menos uma coisa que acontece que vai ser útil você ter feito algumas quests. Vai por mim. Mas, basicamente, é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau, tchau.